Cumprimenta os irmãos na Pai do Senhor Jesus, amém? Estou aqui nesta noite para estar orando para a sua vida Para a vida da sua família, para a minha família Que se encontra em casa neste momento Estou orando para os meus irmãos em Cristo Jesus Para as minhas irmãs em Cristo Jesus Vem nesta noite para estar orando para aqueles que se encontram nos hospitais Que estão ali de quarentena, que estão passando por esse momento difícil Mas eu creio no nome do Senhor Jesus Que Deus já estendeu as suas mãos para esse país, para essa nação E eu creio que esse vírus que está aqui nesse país vai passar logo Porque Deus segura as obras em nossas vidas Para mudar a nossa história Amém, igreja? Eu gostaria de estar olhando uma palavra para você nesta noite Para que o irmão venha meditar Para que a irmã venha meditar E depois nós vamos fazer um minuto de oração Nós vamos fazer um momento de oração Vamos cramar para aqueles que estão ali no leito dos hospitais Vamos cramar para aqueles que estão isolados em casa Para os nossos idosos Para as pessoas que têm problema no coração Para as pessoas que têm algum tipo de enfermidade ali na sua vida Devemos acreditar que o nosso Senhor Jesus é médico dos médicos Quando o médico fala que não tem mais solução Aonde que Deus trabalha Aonde que Deus venha curar Se nós pegarmos a palavra do Senhor Começar a ler o livro ali do Senhor Principalmente ali no Novo Testamento Vamos ver que grandes coisas o Senhor Jesus fez E muitas vezes as pessoas perguntam Ah, mas foi ali E hoje não está acontecendo nada Mas está assim, amado Porque há muitos profetas de Deus aí Fazendo a obra do Senhor Homens e mulheres de Deus Que não têm interesse no dinheiro Que não têm interesse em nada em troca Faz porque ama fazer a obra do Senhor E eu quero falar para você nessa noite Alabassubia, Andecanta, Alabadás Que Deus, amado, está no controle Que o Senhor, meu Deus e meu Pai Estão no controle E Ele vai mudar a situação daqueles que se encontram enfermos Ele vai mudar a situação daqueles que se encontram em cativeiro Porque o inimigo, o Senhor, Andecanta, Alabassubia Ele entrou na vida dessa família para destruir Ele entrou na vida desse país Entrou nesse país para destruir Mas Deus é Deus em nossa vida E eu quero dizer para você uma coisa Meus amados e mesamadas Devemos adorar somente a Deus Jamais, amados, devemos adorar o homem E hoje nós vemos aí Irmãos e irmãs adorando o homem Às vezes irmãs, às vezes cristãos adorando o homem Porque tem alguma posição De cantalabassubia O único que nós devemos adorar é somente a Deus Somente a Deus Somente a Deus Invocai enquanto está perto Esse é o momento, meus amados Esse é o momento de nós estarmos invocando o Senhor Porque há tempo de nós invocar o Senhor Porque no dia do grande tribulação, do arrebatamento Nós não teremos mais essa chance A chance de invocar o Senhor é agora Achamos de pedir perdão o Senhor é agora Achamos de postar nossa cara no pó é agora Para que o Senhor venha nos curar Para que o Senhor venha nos libertar dessa situação Aleluia Não devemos nos covardar, aleluia Não devemos abaixar nossa cabeça, aleluia Devemos ela abassubia Andar com nossas cabeças em pé Com nosso nariz empinado Clamando a Deus Clamando a Deus O teu poder sobre as nossas vidas Porque é Deus que nos liberta Dos laços do inimigo Porque se essa enfermidade Foi algo que o inimigo plantou nessa terra Tem que cair por terra Porque nosso Deus é maior Nosso Deus é maior E temos que buscar enquanto há tempo Amados Se você puder ajoelhar Joelha Se você puder colocar sua cara no pó Coloque agora que esse é o momento Se você puder Buscar o Senhor Este é o momento Larga tudo o que você está fazendo Larga tudo o que você está fazendo agora E começa a glorificar a Deus Começa a buscar o Senhor agora Poderoso Deus, Altíssimo Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Pedimos perdão, papai Pela minha falha, pelos meus erros Pedimos, Senhor, meu Deus e meu Pai Neste momento, ó Pai Que tu estende as tuas mãos poderosas Sobre a minha vida Joga a vida de cada irmão e irmã Que está ouvindo esse vídeo Neste momento, Senhor Meu Deus e meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Me encobre com teu sangue precioso, Senhor Porque o teu sangue Jesus a poder Decanta na bacepia No teu sangue Jesus a poder Lavar suriando Ai Oh, Jesus poderoso Eu te peço, Senhor Pela vida da minha família Pela vida da minha esposa Acaba, Senhor, teus anjos ao redor dela Livra ela, Senhor, de todo mal Livra ela, Senhor, de toda a estuda do inimigo Acaba, Deus anjo ao papai A verdade da minha família Na minha mãe, Senhor Que se encontra ali na casa dela Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo Queima Queima, Senhor, todo mal Queima, Senhor, toda a enfermidade Também te peço, ó Deus meu Senhor meu Pela vida daqueles irmãos Que se encontram ali, Senhor No leito de hospital Que estão ali entubados, Senhor Meu Deus Pai entre as mãos poderosas Sobre essas vidas Livra ela, Senhor, daquele lugar Surpreende eles Meu Deus, meu Pai Os médicos ali naquele lugar Meu Deus e meu Pai Toca nesse pulmão contaminado Toca, Senhor, meu Deus e meu Pai Nessa garganta contaminada Toca, Senhor, meu Deus e meu Pai Nesse corpo contaminado Que esse inimigo, ó Pai Venha cair por terra Agora em nome do Senhor Jesus Porque o Senhor é médico dos médicos A última palavra é do Senhor Meu Deus e meu Pai Vivi do lado desse irmão Dessa irmã que está ouvindo Essa oração neste momento Meu Deus e meu Pai Ouve a súplica, Senhor Desse varão, dessa varoa Meu Deus e meu Pai No nome de Jesus Cristo Renova as forças Renova, meu Deus e meu Pai As forças desse irmão Nessa irmã Que está desviada Eu te peço, Senhor Meu Deus e meu Pai No nome de Jesus Ao Pai No milagre da vida deles Meu Deus e meu Pai Oh, aleluia Deus forte e tremendo O Senhor é maravilhoso Papai querido Papai amado Em nome de Jesus Visita os quatro cantos Dessa nação Meu Deus e meu Pai Visita ali, meu Deus e meu Pai O Amazônia Visita ali, meu Deus e meu Pai O Recife Visita ali, meu Deus e meu Pai O estado de Minas Gerais todo O estado de São Paulo Do Rio de Janeiro Todos os estados desse país Meu Deus e meu Pai Empanha as tuas mãos poderosas E faça a cura, meu Deus Um milagre ali Porque eu te dito o Senhor Meu Deus e meu Pai Como eu estou aqui neste momento Orando, camando pelo teu poder Pela tua misericórdia Há milhares e milhares de irmãos Meu Deus e meu Pai Comendo um propósito No coração Pedindo o Senhor Meu Deus e meu Pai Para curar Para libertar essa família Dessa infernidade No nome de Jesus Também eu peço Pela nação de Israel Deus poderoso e tremendo Estende as tuas mãos poderosas Sobre aquele país, meu Pai Sobre essa nação E repreenda O nome de Jesus Todo o mal Sobre aquele lugar Meu Deus Visita os Estados Unidos Pai, em nome de Jesus Cura, Senhor Aquela nação Itália Cura todas as nações Desse planeta Meu Deus e meu Pai Porque o teu nome de Deus E meu Pai Seria glorificado E exaltado Porque nós que Meu Deus, meu Pai Que não é um cientista Nós cremos, meu Deus Meu Pai Que não é um médico Nós cremos que o Senhor Meu Deus, meu Pai Que fez esse milagre Como o inimigo Plantou essa infernidade Nesse planeta Nós também cremos Que o Senhor Tira ela desse planeta No poder da eternidade No poder da eternidade Que há No nome do Senhor Jesus Cristo Pai Você que está aí na tua casa Coloca a tua mão No nome do Senhor Meu Deus, meu Deus, meu Jesus Cristo E que o Espírito de Deus Que não é uma lua parar Porque canta E que o nosso E que o nosso E anda Oh glória Oh Deus tremendo Deus poderoso Aleluia Querido Espírito de Deus Obrigado Canta na mãe Nesta noite Obrigado Senhor Meu Deus Obrigado Papai Obrigado Senhor Jesus Cristo E eu creio Senhor Que nessa noite É tempo De buscar o Senhor Nesta noite Eu creio Papai Buscamos o Senhor Através da palavra Buscamos o Senhor Através da oração E eu creio Senhor Que o Senhor Se abriu E a nossa oração Papai Passou desse teto Até chegar no teu trono Porque os teus anjos Pai Levou a nossa oração Diante de ti Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Igreja Então amado Buscamos o Senhor Enquanto pode Se achar Essa foi a palavra Do Senhor Em nosso coração Nesta noite Buscamos o Senhor Enquanto pode achar E quem pode achar O Senhor Eu e você Porque nós vivemos Nós respiramos Estamos aqui de pé Muitos aqueles Que já se foi Não tiveram oportunidade De buscar o Senhor Não tiveram oportunidade Até mesmo Teve oportunidade Ouviu a palavra Relutaram Para não aceitar Ela aqui Em nosso coração Mas Deus Nessa noite Ouviu a minha oração Ouviu a sua oração E eu creio É no nome de Jesus Cada nome Que você citou Na sua oração Nessa noite Nesse dia Não sei o dia Que você vai ver Esse vídeo Mas nesse dia Cada nome Seu pai Sua mãe Para você mesmo Irmão Sua parentela Em geral Vizinho Recebendo a cura No nome de Jesus Porque o nosso Deus É maior O Senhor Não desampara Aquele que vem Pedir socorro Para Ele Deus nos ampara Não Deus não Desampara Aqueles que Clamam por Ele Aleluia Porque o nosso Deus É fiel O nosso Deus É fiel Assim meus amados Eu peço a vocês Nessa noite Nesse dia de hoje Que compartilhem Esse vídeo Para os seus amigos Para os seus amigos Ali na rede social Nós fazemos o possível Para agradar o Senhor Em todos os momentos Na alegria Na tristeza Mas nós estamos aqui Para fazer a vontade Do nosso Deus Sentir no meu coração De estar fazendo Essa oração Neste momento Para você Para minha família Para mim mesmo Porque eu creio Na minha vitória No nome de Jesus Amém? Então não esqueça Meus amados De compartilhar Esse vídeo Compartilha Ele na rede social Deixa seu like Eu vou pôr Esse vídeo No Youtube Como eu vou pôr Ele também Ali No Facebook Também Ali na fanpage Então se você Está no Facebook Compartilha Deixa o seu joinha Aí no vídeo Se você está Ouvindo esse vídeo Vendo esse vídeo Pelo Youtube Compartilha esse vídeo Inscreva ali No nosso canal Ali Para que ele venha Fortalecer Amém? Porque cada dia Nós vamos trazer Uma palavra para vocês Amém? Porque eu estou aqui Para aprender com Deus E eu creio que você Também está Para aprender com Deus Porque nós sabemos nada Somente o Espírito Santo Que nos ensina A andar Na presença De Jesus Amém? Amém? E amém? Dá uma salva de palmas Bem alegre Para o Senhor Jesus Nesta noite Porque ele merece Amém? Fica com Deus E tenha uma noite Abençoada Um dia abençoado Em nome de Jesus Amém?